Chegou a promoção da GBS NET que você tanto esperava. Wi-Fi grátis de ultra velocidade em todos os planos. É você hiperconectado com roteadores Giga, além de aplicativo em celular, monitoramento, troca de senha remota e muito mais. 60 MB por R$ 79,00. 250 MB por R$ 99,00. 300 MB por R$ 119,00. 400 MB por R$ 169,00. 500 MB por R$ 199,00. GBS NET, você hiperconectado. 500 MB por R$ 100,00.